Hoje, eu detectei um negócio do meu pai, ele está com essa crise, né, de chegar perto dos 80 anos, eu falei, pai, vamos fazer um combinado nós dois, aí ele falou o quê? Toda vez que o senhor me vê, não me conta nenhuma história que o senhor já viveu até hoje, só coisa nova, isso vai trazer vida para você, isso é um tratamento mental, viu? Por quê? Porque toda vez que eu vejo o meu pai, ele me conta a mesma história 18 vezes, isso é um indicativo que eu estou vivendo em história nova, ele não, e aí por que eu estou te falando? Ele ficou 30 anos sem jogar baralho, jogador de truco mesmo, é brabo, foi jogar truco com a gente na pescaria, ele estava na pescaria, você estava? A gente estava jogando na pescaria e eu pirei para o meu velho, por quê? Meu velho não perdeu uma mão de truco, e joga certinho, não emociona nenhuma vez, e eu falei, você está há quantos anos de jogar truco? Ele, 30, eu falei, mano, você precisa jogar truco, você vai melhorar sua cabeça em tantos por cento, você precisa fazer isso, são atividades que vão trazer novas histórias, novas amizades, novos lugares, e aí hoje eu fechei isso combinado com ele antes de vir para cá, combinado? Não repita mais nenhuma história para mim, Marçal, o que significa isso? não é a sua idade que te torna velho, são as suas experiências repetidas que te tornam um idoso, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, repetido, cara, você pensa meu pai amanhã topar, nós dois saltar de paraquedas, ele vai ter uma experiência nova, e ele não vai repetir mais nenhuma história, porque saltar de paraquedas engole tudo, você entende o que eu estou falando? então você ter experiências novas, aí eu perguntei um dia para ele, mano, você tem um passaporte? não tem, então vou tirar para você, bora, vai, pega um caminho, escolhe um país que eu vou tacar o celular, vai, vai ter experiência nova, com um povo novo, sua cabeça vai renovar, chama Renew no cérebro, é um comando, renova sua cabeça, se conecta com a realidade, se conecta com a realidade, se conecta com a realidade,